Eu é amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é ideia, é paixão Quando tu estás aqui Eu entrei no ambiente Tuas corações, um só coração Tuas paixões, uma só paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é ideia, é paixão Quando danses comigo Oi, 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 sinto o teu corpo a lançar no meu Sobe tensão e vou ao céu É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor, é loucura que entrega a paixão Oi, 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 oi Eu entrego-me a ti Os corações no seu coração Tuas paixões não é só paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entregue, é paixão O que ela faz muito forte o coração É amor, é amor O que tu faz subir a nossa tensa É amor, é amor É amor, é amor É amor, é amor Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Quando tu estás aqui Oi, 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 oi Eu entrego-me a ti Oi, 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 oi Dos corações, não sou a luz Duas paixões, numa só paixão É amor, é amor, é amor É amor, é amor, é amor É locura entre paixão Oi, oi, oi Obrigado 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 Obrigado